Péssimos ortu 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 Mestre com os outros Obrigado, mestre Com o meu mamãe Que te meto com a loura tesou Com o meu papá Que te dava hipóteses Com o meu dono, meu valeso Obrigado, mestre Com o meu mamãe Que te meto com a loura tesou Com o meu papá Que te dava hipóteses Com o meu dono, meu valeso Mestre com os outros 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 Amém. Amém. Amém.